Mais uma vez para o Arco do Triunfo conversar com o nosso enviado, Luca Bassani, que vai agora falar um pouquinho para a gente de um encontro importante que aconteceu, não é Luca? Já seria naturalmente importante, afinal de contas estiveram juntos os presidentes da Argentina e da França, mas nesse momento tem um componente especial. No domingo retrasado, a delegação da Argentina, os jogadores de futebol da Argentina, ganharam a Copa América e um dos atletas fez uma live, uma transmissão ao vivo dentro de um ônibus, do ônibus onde estavam os jogadores da Argentina, cantando músicas racistas, xenófobas, que tinham como alvo os jogadores franceses e aí instaurou-se até uma espécie de crise diplomática entre os dois países. Agora no primeiro jogo de futebol da Olimpíada de Paris, a Argentina foi vaiada, a Argentina em Marrocos, o hino da Argentina foi vaiado, enfim, há um mal-estar entre os dois países, não é Luca Bassani? Será que os presidentes trataram desse assunto? Muito provavelmente sim, Rafael. Inclusive esse mal-estar é uma questão da rivalidade esportiva desde a Copa do Mundo de 2022, quando a Argentina derrotou a França, mas também por comentários que Kylian Mbappé, o astro da seleção francesa, fez sobre o nível do futebol europeu em comparação com o futebol sul-americano. Não bastando isso, os argentinos com cantos racistas, após vencer a Copa América, fizeram com que muitas críticas surgissem aqui na França, até uma espécie de crise diplomática fosse instaurada, na qual a vice-presidente da Argentina, Victoria Villarroel, ela respondesse, chamando a França de um país colonialista e aí, depois de muitos panos quentes colocados nessa situação, o presidente argentino, Javier Millet, chegou aqui na França, se encontrou com Emmanuel Macron, deu um abraço nele e se reuniram também para tentar fazer com que esses laços voltem a ser de amizade, assim como foram em grande parte da história. Muitos chefes de Estado, chefes de governo, têm comparecido aqui à França para a cerimônia da abertura. O presidente brasileiro Lula não comparecerá, mas enviou a sua esposa, a primeira-dama Janja, e também o ministro do Esporte, Fufuca, que estarão também nessa cerimônia. Inicialmente, os importantes chefes de Estado e governo serão recebidos no Palácio do Eliseu, aqui não muito distante de onde eu estou. Inclusive, acabou de chegar o presidente de Israel, Isaac Herzog, e tantos outros que querem presenciar esse momento histórico, que será a abertura dos Jogos Olímpicos hoje a partir das 8h24, horário de Paris, 15h24, horário de Brasília. Ao mesmo tempo, vocês conseguem ver, quem nos acompanha por vídeo, que em comparação com as outras entradas, que havia um caos, muitos policiais, muitos veículos, muitas pessoas passando por trás, essa região do Arco do Triunfo já foi fechada, e realmente algo praticamente inédito ver tanta tranquilidade nessa rotatória histórica aqui em Paris, com muito silêncio e muito policiamento. A cada 50 metros, há um homem e uma mulher uniformizado, todos eles fortemente armados, para fazer com que tudo corra bem, e nenhum dos espectadores e dos atletas e dos profissionais de imprensa sejam feridos, sejam atacados nesse evento, que será observado por bilhões de pessoas. Ah, bem observado pelo Luca, de fato, quem está nos acompanhando por imagem nota a diferença óbvia entre as participações do Luca, não há mais movimento de automóvel, motocicleta, aí pelo Arco do Triunfo. Essa região está interditada para ficar aí, precisa ter alguma espécie de credencial, ingresso para o evento, ou ainda é possível transitar a pé por aí, Luca? Ainda é possível transitar a pé, mas já há uma espécie de controle de pessoas, do número de pessoas que podem chegar nessa área, os veículos apenas aqueles permitidos pela Prefeitura de Paris e pelos policiais, além, é claro, de mais adiante, se nós seguirmos na região, aqui na direita do lado do vídeo de quem nos assiste, nós chegamos mais próximos do Rio Sena, e aí só com credenciais ou com ingressos que se pode ter o acesso. Lembrando que os profissionais da imprensa podem ter o acesso gratuito, mas os ingressos estão sendo vendidos agora para aqueles que querem comprar de última hora por quase 1.600 euros, ou seja, fazendo vezes 5,5 vezes 6, poderia chegar a quase 10 mil reais o preço para você assistir a abertura dessas Olimpíadas Históricas. Realmente não é para qualquer um, mas nós estaremos aqui olhando os bastidores e também durante os próximos dias nas competições esportivas estaremos no futebol feminino, tênis de mesa, natação, atletismo, muita coisa boa para a gente mostrar aqui na programação da Jovem Pan News para toda a nossa audiência. Luca Bassani, ao vivo e direto de Paris.